Quem quer namorar com o agricultor, família José Coutinho mostra-se indignada com a SIC. José Coutinho, o agricultor de quem quer namorar com o agricultor que morreu em agosto passado vítima de ataque cardíaco. Aos 67 anos, continua a aparecer no programa da SIC. Desde a semana passada. Que a Estação de Passo de Arcos transmite nos diários imagens das gravações em que o sexto genário aparece. Além do mais, a apresentadora Andréia Rodrigues tem gravado emissões especiais com as duas ex-candidatas enamoradas de José Coutinho. Elizabeth e Inélia, em que surgem vestidas de negro, sentadas num fardo de palha. A comentar a experiência ao lado do agricultor. Uma decisão que deixou a família de José Coutinho revoltada. Eles disseram que iam fazer uma homenagem ao meu irmão e nós dissemos que sim. Que estava bem, e que autorizávamos. Só que o Daniel disse-nos que não iam passar imagens todos os dias e nas últimas semanas passaram todos os dias. Começou por lamentar Paula Coutinho, irmã do agricultor, à revista TV Guia. Ninguém falou connosco. Não vejo, não sei, nem quero saber. Não quero ver o meu irmão na televisão. Sei que ele está morto e enterrado. Não consigo ver. Faz-me impressão, disse. A irmã do José Coutinho lamenta a postura adotada pela psique de não respeitarem a dor da família. Sei, porque me disseram, que a semana passada passaram todos os dias. Eu não vejo. A minha irmã não vê e as minhas sobrinhas também não. Ninguém vê. Mas temos familiares. Primos, que veem. Agora, nós não queremos ver. Pensei que eles não dessem mais do que as imagens da homenagem ou ao domingo um bocadinho do programa. Não sei porque estão a dar sempre. Não quero saber. Eles é que fazem. A gente não mexe, afirmou. Recorde-se que é 11 de setembro, no programa de estreia de quem quer namorar com o agricultor. Assim como homenageou José Coutinho ao transmitir alguns dos momentos de José Coutinho no programa. Mãe.